Do bem, Shang! Devolve o meu celular! Minha querida Chloe, quer que eu compre outro pra você? Não! Eu quero meu telefone! O que tá na bolsa da padeira! Não se atreva a acusar minha filha! Isso é meu! Ela não ia me impedir de olhar se não tivesse o que esconder super suspeito! O que você tá fazendo, Chloe? Para! Ninguém vai obstruir a minha justiça! O quê? Foi a Chloe que armou tudo! Oh, é sério? E como foi que eu fiz isso? Por acaso acha que foi magia? É claro! Magia! Um vilão akumatizado poderia ter botado na bolsa! Um vilão akumatizado? E cadê o vilão akumatizado invisível? E aliás, por que esse vilão hipotético usaria sua bolsa pra botar coisas que, olha só! São muito parecidas com os itens que você precisa pra fazer o seu vestido! E falando nisso é bem ridículo! Do que tá falando, Chloe? Eu vou provar...